Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje é que eu sou o meu freestyle do Barreto, do Yoga, do Guri e do Apollo em música. Espero que vocês gostem, mano. Eu fiz com muito carinho. Acho que eu nunca fiz um vídeo tão rápido em toda a minha vida. É o vídeo que eu mais coloquei no meu coração, assim, tá ligado? Eu fiz uns back vocals com a minha própria voz, eu gravei no meu microfone. Pra quem não sabe, eu também sou MC, eu canto, tenho uma bagagem enorme. Então se vocês ouviram umas vozes de fundo aí, é nóis. Vou pedir pra vocês se inscrever no canal, mano. Estamos chegando a quase 200 mil inscritos, então ajuda nóis, deixa o like. Comenta qualquer coisa aí pra ajudar no engajamento do vídeo. Em falar em engajamento, se aparecer a opção de raipar, ajuda nóis aí a raipar no vídeo também. Isso vai fortalecer pra caramba. E é nóis, mano. Tamo junto, fiquem com o vídeo e fui. Mas inspira, cê sabe que acostuma, não pode crer. Primeiro é de muitas que a gente vai vencer. Mas muito obrigado, eu tô até bem nervoso. E eu sei que em cima do palco só tem os vitoriosos. Os moleque cabuloso, compartilha o mesmo sonho. Então nunca desista o que eu proponho. Se eu boto nesse beat, eu só componho. Se a rima é boa, mano, eu só imponho. Tipo padeira, eu só fabrico sonho. Tá entendendo? Essa porra não é brincadeira. E hoje nóis bota o nome lá na prateleira. E não é preço, não é valor. Eu sei que eu já rimei demais. Mas eu vou passar a voz pros meus iguais. Por isso que eu sou sagaz. E essa ironia, me acompanha. Barulho pra aldeia e barulho pra me amar. O neguinho do Piratininga. Abre a boca, cê fez ela a vida. Muito obrigado a todo mundo que ficou parado me escutando minhas rimas. Uou, desse jeito, busão é Mercedes-Benz. Vista, ele é uma oração. Essa é a hora do amém. Muito obrigado a todo mundo que ficou ao final. E o garoto fez uma rima. E foi mó legal. A minha igreja, a minha igreja é aldeia. Maconha, cigarro, bem-vindo à minha santa ceia. Isso é foda, né? Isso incomoda, Zé. Não é questão de crença, nem diferença, nem fé. Com a volta pra todo mundo que tá me ouvindo. E se chegou chorando, cês vão voltar é sorrindo. Cuidado lá no trem, São Paulo é foda. Eu sei que o sangue que eles gritam mata. Não é só dentro da roda. É em toda a esquina, dessa cidade cinza. Onde a maioria dos filósofos curte a brisa. A pedra filosofal já fumaram. Os pássaros bonitos, garanto que já mataram. Os poetas mais lindos, garanto que já caçaram. Mas as minhas guimas voas, minha fome, minha sede não se acabaram. Então eu vou continuar enquanto tô vivo. E depois que eu morrer, minha história continua. Pois o que eu faço não é sóbrio poder criativo. A minha face tá estampada na rua. E é por isso que eu vim do Queto. Representando os mano branco, amarelo e preto. Tem um pedaço de Barreto por toda São Paulo. Pois tem um pedaço de São Paulo por todo Barreto. Não sei se vocês tão entendendo. Às vezes tô tremendo. Às vezes a voz chega a falhar. Mas o poder que eu tenho, não tá nas minhas mãos. Até ele que me guia, não é possível enxergar. Pois ele não é físico. Ele é um espírito. Ele que comove e me move. Loucomove o meu eu lírico. Por isso que eu nunca paro. Desculpa se às vezes eu rio. E se minhas rimas te cansaram. É que isso é tudo que eu tenho. Ou melhor, tudo que eu posso. Não é meu desempenho. Isso é tipo um pai nosso. Então venha ao nosso reino. Que a minha vontade acabe. Que eu não fale nada. Mas que através de mim ele fale. É isso que eu quero. Então muito obrigado. Que nunca falte brilho nos olhos. Nem comida no prato. Pra todos que tão me ouvindo. E é desse jeito. Cada poeta é como um peregrino. Pois não sabe o caminho. E mesmo assim segue. Um chama isso de louvor. Eu chamo isso de rap. Então muito obrigado. Eu vou além. Pois teu é o reino. A honra, o poder, glória e a bem. Eu queria mais rimar. Pois tava escutando esse moleque ali. Que me ensinou muito sobre ser homem em MC. Lembra barro quando era nós dois, três quartos e uma sala? Hoje em dia o irmão mais novo evidencia o dom da fala. Tá ligado tio? Eu sei como isso daqui funciona. Pra baixo alguns me jogam. Outros me impulsionam. E é por isso que pode subir no palco. Ganhamos. Olha onde estivemos. Observe onde estamos. Eu lembro do dia de ontem. Sei como que era. Não tinha nada dessa galera. E fã no Instagram. Por isso que eu aproveito com tudo o dia de hoje. Visando a melhora no dia de amanhã. Isso daqui é uma prévia. Olha no compente. É, somos homens hoje. Mas ontem fui moleque. Essa é a diferença de quem tem flow canivete. Isso é só uma prévia. O resto vocês vão ver. Dia 27. Com nós. Com Jota. Apolo. Yoga. Com vários moleque. O que faz rima aqui é que nem droga. Entra na sua mente. Nunca mais consente. Planta uma semente. E eu sei. O espírito dialoga. Rimar é muito mais do que só competição. Por isso estamos sãos. Desde o dia em que começamos. Eu já sei. E eu já me cansei. Mas meus irmãos olharam pra mim. E nós juntos não cansamos. E o que nós alcançamos? Hoje em dia não é tudo nosso e nem tudo meu. Antes era sangue na sete. Quantos pivete lá em Ribeirão Preto. Hoje é aldeia e coliseu. Amanhã pode ser espírito santo. Não passa em branco. Tem, entendeu? Por isso eu rimo pelos meus. Aí Apolo pode mandar seu verso. Eu só desejo que voltem pra casa. Bem, fiquem com Deus. Eu compartilho dessas mesmas palavras. Porque isso aqui é muito mais que uma batalha. Eu comecei faz uns seis anos atrás. Pra mim isso aqui foi um duelo de poeta temporais. Eu sei que o Barreto é voraz. Yoga é veloz. E tudo que nós tem, meu mano, realmente é nóis. Antigamente era nada. Hoje é aldeia e coliseu. E eu sei que o sangue de vocês também é sangue meu. Porque eu pulo na bala junto pros meus irmãos. Onde o deles pinga o meu jorra é tudo coração. E todos os versos são como se fosse uma oração. Hoje isso aqui pra mim é uma noite de comunhão. E eu sou fã desses moleques. Quando eles abrem a boca. Quando eles se expressam através do rap. Eu sou fã do meu desempenho. Do meu esforço. Do talento. A força de vontade é tudo que eu tenho. Eu também sou fã de quem tá lá fora. De todo mundo que bota um tijolo dentro dessa história. Eu sei que nem tudo é só vitória. E tudo é momento. E o momento agora é nosso. Cê tá ligado, mano? Tudo que eu posso. É tratar o rap com amor. Não trata ele como negócio. Apesar dele botar comida no meu prato. Bota veste no meu corpo. Porra, isso é um fato. E tamo junto com o geral que a gente ama. A energia, mano, é pique uma genkidama. Com a mão pra cima. Que que balança com essas rimas. Eu sei que vocês sentem a mesma adrenalina. E é por isso que tem brilho no olho de vocês. Porra, meu mano, obrigado por ouvirem o japonês. E é isso mesmo. Nós se satisfez. Boa noite pra geral. Fica com Deus mais uma vez. É nóis. Tchau, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Sinceramente, opinião própria. Acho que esse foi o vídeo que ficou com a maior musicalidade que eu fiz até hoje, velho. Era pra sair outro vídeo que tá sendo produzido já tem umas três semanas. Vai ser 30 minutos de vídeo. Mas saiu esse freestyle aí. E eu parei tudo que eu tava fazendo pra focar nele. Porque não teve como. Então fiquem atentos aí que logo, logo vai ter vídeo novo também. Segue a gente nas redes sociais. Novamente, eu pedi o seu like, a sua inscrição. Ativa as notificações do canal pra não perder nenhum vídeo. E é isso, velho. Tamo junto. Tchau, tchau. E aí 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 E aí